O fim de ano chegou e os aeroportos e as rodoviárias estão cheios de gente ansiosa para curtir as férias e as festas de norte a sul do país. No Rio Grande do Norte, com nossos filhos, minha neta, meu neto, a sogra do meu filho e a neta da sogra do meu filho. E eles já estão lá no Rio Grande do Norte esperando a gente. Vamos para João Pessoa, na Paraíba, e vamos encontrar com a família. Estou vindo de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, e estou indo para Unaí, Minas Gerais, visitar minha família, passar o Natal, o Ano Novo. Só na rodoviária interestadual de Brasília, devem passar mais de 85 mil pessoas no feriado de Natal. Nos aeroportos, mais de 35 milhões e meio de passageiros são esperados até o Carnaval, que marca o fim da alta temporada. A expectativa é de movimento 12% maior do que no período anterior. E para garantir a segurança e o conforto dos passageiros, a Secretaria de Aviação Civil preparou uma operação especial. É feita toda uma coordenação no CGNA, no Centro de Gerenciamento e Navegação Aérea, em que todos temos representantes das empresas aéreas, nesse exato momento, dos operadores aeroportuários, acompanhando a malha em tempo real, para identificar possíveis atrasos em questões meteorológicas e tomar ações o mais rápido possível para evitar e minimizar o impacto de algum atraso nesses aeroportos. E para uma viagem tranquila, viajantes precisam estar atentos a alguns detalhes, como o horário de embarque e partida. Não deixe malas e bagagens desacompanhados. Em ônibus, são permitidos até 30 quilos no bagageiro e até 5 quilos de bagagem de mão. E as companhias aéreas agora podem cobrar por volumes despachados. Verifique as condições do seu bilhete.